Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Dragon Ball Z, a fúria de Buu. Então no último episódio, começamos o capítulo 4 do Babidi. Seguimos eles até a entrada da nave do Babidi. Conseguimos entrar, enfrentamos o Pui Pui com o Vegeta e depois daquele monstrão grande verde com o Goku. Agora estamos na terceira área, que seria a área do... a área da Burá. Vamos transformar aí, provavelmente a mesma coisa, a gente vai ter que apertar uns botãozinhos lá. Não depende do meu ataque. Ah, ta faltando botão aqui, será que a gente vai ter que achar o botão? Ah, esse aqui não interessa, com escudo ou sem escudo? Então, esse inimigo aqui que eu usei para treinar. Ele dá uma boa experiência. Ah, você tá perdendo tempo com esse cara né? Não tem botão, isso quer dizer que pode ser que a gente possa ir direto Esse bicho, ele tem a mesma fraqueza que a gente tinha com o tio Chico no jogo da família Adams Ele ataca com o braço esquerdo, então se você for pela direita e rápido Mas eu vou ter que acertá-lo sem que ele consiga acertar você Corre não, quis me encarar agora parte para cima Uma foda Isso tudo está sentido Passou 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 Caramba essa área aqui é bem maior Não vou ficar perdendo meu tempo lutando com carinha não Nossa eu posso abrir só uma porta eu tenho que adivinhar onde é que está essa porta Aquela ali estava no caminho agora tem que saber qual que é a porta certa Eu acho que eu vou nessa aqui primeiro Só tem que achar a porta Eu acho que é a porta Nossa é isso mesmo eu vou ter que achar os botões para colocar na mão de negócio Lá a gente dá 1600 de dano Ele defende e ele segue defendendo Agora é 2000 Não joga fogo e limpo Claro meu bem Essa segunda aqui eu lembro que estava no caminho para a gente ver para cá É legal que a gente matou os caras e eles estão ali de novo É legal que a gente matou os caras e eles estão ali de novo Agora é legal Mas vai parar o tempo Não precisa estar aqui Eu nem bottlesroselos Equipo Mas eu vou entrar no caminho A gente está no nível 94 E aí eu lembro que eu passei por portas que tinha um nível 160 Ah, eu achei uma última porta. Nossa, mas esses caras são muito chatos, né? Agora a gente só tem que achar os lugares para colocar os botões A gente quer morrer, vai morrer então. A gente quer morrer, vai morrer então. A gente quer morrer, vai morrer aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora é só chegar na porta No fim do estágio 3, você acha que vai pedir feriaria do coração um pouco? Tudo parece igual. Espero que o lutador nesse estágio seja valoroso. Isso é loucura, vocês ficam agindo como se fosse um jogo. Nós temos sorte até agora, mas eu acho que de agora em diante, deveríamos lutar juntos ao invés de lutar um de cada vez. Não se preocupe se o sistema caiu. O que vier pela porta, Gohan poderá lidar. Além disso, seria injusto com Gohan, Vegeta e eu já tiveram a nossa vez. É a vez do Gohan. É, nada para se preocupar. Gohan, não posso esperar para ver como você progrediu esses anos. Progrediu igual uma lesma. Você deve ser duas vezes tão forte quanto você era quando derrotou o Cell. Esse bosta não treinou uma vez, ele começou a treinar agora. Na verdade, eu não sou tão forte quando eu era naquele tempo. É, o Gohan está muito longe, ocupado com a escola e saindo em encontros para qualquer treinamento férias. Mas é claro, eu poderia estar errado. Pode ser que ele tenha treinado entre as aulas ou aulas particulares de algum jeito. Caramba, o que aconteceu? Amarraram o Dabura em uns dois cavalos e puxaram as pernas dele? Não posso acreditar que Babidi mandaria ele logo. É somente o estágio 3. Derrotar Yakon e avançando para o estágio 3 está muito além do que qualquer outro mortal conseguiu fazer. Foi inesperado, mas agora você deve encarar. O que significa que você não irá mais progredir. Não sei nem como é que ele passou por aquela portinha com esse tamanho. Seu chefe deve estar bem nervoso se ele mandou o número 1. Vamos dispensar a conversa. Eu preferia que vocês apenas atacassem todos juntos. Espera o segundo. É minha vez de usar. Eu lutarei com você sozinho. Imprudente? Muito bem. Como você desejar. É mais rápido, Gohan. Ae. Dá por ar de 3 metros de altura. Não posso aguentar mais esse é ridículo. Por que estamos nos sujeitando a isso? Gohan não está nem perto de tão forte quanto ele era quando lutou contra o céu. Chame ele agora, Kakaroto. Eu cuidarei disso eu mesmo. Apenas dê tempo a ele. Ele não está indo tão ruim. Ele está aguentando. Me poupe. Dá buraco. Apenas está brincando com ele. Nós estamos perdendo tempo aqui. Eu poderia terminar com isso em 5 minutos, se eu quisesse. Eu não estou aqui para ajudar vocês a criar uma memória especial de pai e filho. Eu estou aqui para vencer. Vamos derrubar essa coisa sentimental. Eu sou aquele que deveria estar lutando, não ele. Mestre, você está aí? Sim, Dabral. O que é? Apenas... Por favor, nos traga de volta a nave imediatamente. Eu fiz uma descoberta importante. É uma coisa que eu tenho certeza que você irá querer saber. Hã? O que estamos fazendo aqui? Eu não sei. Eu acho que eles querem que voltemos para a nave por alguma razão. Por que? Ei, o que está acontecendo? Você vai desistir? Alguma coisa assim? Ah não. Apenas uma breve pausa. Relaxe. Apenas vamos retrabalhar nossa estratégia. Parece que encontramos um novo recruta. O guerreiro perfeito capaz de lidar com vocês. Apenas descanse enquanto vamos prepará-los. O que ele está falando? Eles nem tem um guerreiro mais forte do que Daburá. O que está acontecendo aqui? O que eles estão armando? Isso é toda coisa que deveria estar acabada agora se não fosse por você. Eu espero que seja orgulhoso. Você desgraçou todos nós com sua performance horrível. Pico de curirim foram transformados em pedra. Isso é por causa que eles eram fracos. Esse é o tipo de destino que você quer para si mesmo? Você quer ser uma estátua de jardim? Se eles são sortudos, alguém fará um presente de aniversário deles. Pode ser que você esteja certo. Pode ser que se você tivesse lutado com Daburá, Kuririm e Piccolo estariam bem agora. Seus bons pra nada não vão me segurar mais. Eu vou tomar o controle dessa operação. E para os iniciantes eu vou explodir essa nave para o reino que virá. Você entende o que você está dizendo? Se você fizer isso, você reviverá Buu e se Buu for revivido. Esse planeta está acabado. Todas as coisas vivas estarão terminadas. O que acontece com o planeta não é minha preocupação. O mais forte achará um meio de sobreviver e o fraco morrerá. Espere, que tipo de pessoa é você? Pode ser que Daburá não estava prefando. Seu guerreiro perfeito que Daburá estava falando. Estava bem aqui entre nós. Ah não, não me diga! Vegeta! É ele! Aaaaah! Vegeta, o que você está errado? Babidi está tentando tomar sua mente e escravizá-lo assim. Ele fará o que Babidi quiser que ele faça. Não deixe ele pegar você, Vegeta. Livre-se do passado. Não pense nisso. Seja inocente, claro. Como você pode dizer isso? Eu não sou inocente. Mas você fez o esforço para mudar, Vegeta. Você tem que lutar. Lute, Vegeta. Você tem que parar isso antes que seja muito tarde. O poder dele está aumentando. É monstruoso. Você tem que parar isso, Vegeta. É tarde demais. Basicamente, o que o Babidi faz é a mesma coisa que o líder do Namekusei fez com o Gohan e o Kureirin. Ele também tem capacidade de aumentar a força, só que ele aumenta para o lado mau. Olha a testa dele. Tem um M nele. Como dá buraco. É o símbolo do Babidi. Ele está trabalhando para o Babidi agora. O que foi? Vocês dois parecem assustados. CAPÍTULO 5. MAGIN MEDITA O que esse otário está aí com esse sorriso de trouxa? O grande, e agora? Parece que o Babidi decidiu nos transportar de novo. O que? Quatro pessoas apareceram de lugar nenhum? Que bizarro. Isso é altamente estranho. Quatro estranhos lutadores apareceram na arena, mas o campeonato já foi decidido. É, eu venci esse torneio de forma justa. É, o caramba. Ele pagou a 18 pra perder pra ele. Desculpe-me, cavaleiros. O campeonato já foi completado. Há sempre um ano que vem. Está tudo bem. Estamos aqui apenas para uma pequena exibição. Pedita, esse é seu novo mestre Babidi falando. É hora pra você ter um pouco de diversão. Pode começar matando seus amigos. Eu não irei. Eu somente estou aqui pra lutar com o Kakaroto. Os outros, eles não são nada. Ah, está desafiando ou não? Você virá... eventualmente. Está na hora, Kakaroto. Pedita ou não? Nós estamos no mesmo lado. Eles estão fazendo você fazer isso, o loot? Ninguém está me fazendo fazer nada, Kakaroto. Ele simplesmente queria lutar com o Goku. E com isso você já matou um monte. Isso é terrível. Todas aquelas pessoas... Medita, como você pode? O medita que eu conheço nunca teria feito isso. Sério? É mesmo o medita? Então que tal isso, Kakaroto? Você está pronto pra lutar comigo agora? Isso não é hora, medita. Oh, você lutará comigo, Kakaroto. Mesmo que gostasse de uma outra parte do estádio, seja remodelado. Medita, certamente você não fez isso de propósito. Que triste. Eu não achei que você era fraco o bastante pra ser controlado. Como pode deixar a si mesmo ser escravo? Me diga, a escarvidão... Era o que você queria? Pare com isso, somos vocês dois. Pra lado, garoto. Isso não é preocupação sua entre eu e o palhaço de circo do seu pai. Palhaço de circo? Essa é nova. O Goku não. Se você lutar com ele, estará fazendo exatamente o que o Babidi quer. Com cada ferimento que Vegeta causar, mais energia será mandado para a espaçonave e Buu será revivida. Me diga, Vegeta. Eu sei que o Babidi está lhe dando ordens. Essa é uma delas? Está tentando lutar comigo por causa dele ou é a mesma bela história entre você e eu? Qual é? Você sabe tão bem quanto eu, Kakaroto. Que no fim desse dia você estará de volta à Terra dos Mortos. Eu não vou deixar essa oportunidade escapar. Quem são vocês? Vocês não veem que o destino do universo é mais importante do que a sua briga sem sentido? O que você sabe de sem sentido? Faça maior parte da sua vida comandado por outros. Assista a sua raça, não sei o que, então me diga o que tem significado além da sua própria força. Eu tenho o sangue do príncipe Sardin. Ele não é nada mais que um palhaço. Ainda eu tenho que vê-lo me superar todas as vezes. Ele até salvou a minha vida como se eu fosse uma criança inútil. Ele roubou minha honra e esse débito deve ser pago. Babidi, eu sei que você pode me ouvir. Transporte-nos para um lugar longe das pessoas. Se você me der isso, eu lutarei com o Vegeta. Que assim seja, se você pensa que fez a decisão certa, então terá que me tirar do caminho para fazer isso. Eu não quero te machucar, Supremo Sr. Kaiô. Pai, o que você está fazendo? Bem, faça o que você quiser. Eu não posso pará-lo. Nessa hora, o Supremo Sr. Kaiô entra na frente do Goku, só que o Goku está tão determinado a lutar com o Vegeta contra o próprio Vegeta. E aí ele aponta só o punho para ele e o Supremo Sr. Kaiô vê que não dá para ficar no caminho. Eu acho que não aponta em resistir, do que não pode ser ajudado. Teremos que continuar nossos esforços com uma nova estratégia. Enquanto vocês dois lutam, o Gohan e eu continuaremos nosso ataque a Babidi e Zabura. Ah não, você não vai. Vegeta, destrua o Supremo Sr. Kaiô. Eu recuso. O que? Ele acha que tem controle no Vegeta. Vegeta só deixou ele aumentar os poderes dele. Seu negócio com o Supremo Sr. Kaiô não são nada para mim. Kakarota é o meu único objetivo. Eu estou sério, Vegeta. Eu comando que você destrua o Supremo Sr. Kaiô. Sai da minha cabeça, eu já lhe disse. Eu não vou ser distraído do meu objetivo. Você pode ter invadido minha mente e corpo, mas ainda é uma coisa que um Sayajin sempre mantém. Seu orgulho. O que? Isso nunca aconteceu antes. Desde quando ele pode o possuído dizer não para o possessor? Não importa. Tenha sua luta com Goku. O resultado será o mesmo. E Majin Buu finalmente será libertado. Vamos lá, eu estou pronto. Isso é bom de ouvir, Kakarota. Vamos começar. Ah, ele quer me cagar. Não importa. Pode não, Vegeta. Olha, a espaçonave está aberta. É como estamos nos convidando para atacá-los. Toma cuidado, Gohan. Provavelmente é uma armadilha. Mas com esperança podemos destruir Majin Buu antes que ele desperte com seu poder total. Pô, aí começa a luta assim. Pô, aí começa a luta assim. Pô, aí começa a luta assim. Sim, devemos agir rápido. Se combinar os nossos poderes, podemos ter uma chance de destruí-lo. Bem, olá. Estou feliz que podem se juntar a nós. Vejamos pará-lo, Babidi. Como você fez com meu pai? Eu receio que não será fácil, Supremo Sr. Kairo. Diferente do meu pai, eu tenho um olho para o talento. Estou certo da braça. Está certo, mestre. Escute, Gohan. Temos que atacar agora antes que Buu alcance seu poder total. Não se segure. Espere, Kairo. Antes que você faça qualquer coisa, vamos levar isso para fora. Parece um pouco apertado aqui. Paparapá! Pô, é sacanagem, né? Eles voltam assim e o Vegeta já dá um soco na minha cara. Só que parece que o Goku está ganhando experiência cada vez que abaixa um pouco de vida do Vegeta. Dabura, sinta-se livre para se livrar desses tolos do jeito que quiser. Pode ser que poderia transformá-los em pedra. Não, eu tenho uma coisa um pouco mais dolorosa em mente. O que é isso? Poderia ser mais tão logo. Eu não acredito. Oh, não. Estamos muito atrasados. Mestre vai pedir, o que está acontecendo? Majin Buu está com força total. Eu não entendo, Goku. A energia do Goku sozinho eu não poderia. O pai deve estar lutando no livro além do Super Saiyajin. O pai e o Vegeta, ambos. Quando os poderes dos dois se coletirem com tanta energia. Não, como eu pude deixar isso acontecer? Estou impressionado, Vegeta. Esses últimos sete anos no outro mundo, eu tenho passado pelo mais intenso treinamento. Mas ainda estão completamente empatados. Eu acho que esse tempo todo você tem forçado assim mesmo mais do que eu. É verdade. Eu me forcei ao limite e além. Mas você nasceu com um talento natural além do meu. Nenhuma quantidade de treinamento poderia ter aproximado a distância entre nós. Hoje, como você lutou, que há como eu percebi que não importa como eu tente, eu nunca poderei alcançá-lo. Isso é quando eu secretamente tomei a decisão. Você quer dizer, seu tolo, você deliberadamente deixou-se cair no feitiço do Babidi? Sim, eu vi o poder da magia de Babidi enquanto eu vi a luta contra o Popovit. Eu vi o que a magia tinha feito e percebi que poderia também fazer a mesma coisa. Eu tenho que dizer que estou bem feliz com os resultados. Mesmo se eles vieram a um certo preço. Eu diria que quanto mais isso os meios justificam o fim. Medita, eu não entendo. Você nunca permitiu ninguém ajudar você antes na sua vida. Por que agora? Porque eu queria que o Babidi despertasse novamente o mal no meu coração. Eu queria que ele retornasse do jeito que eu era antes. Eu era um guerreiro perfeito, mas aos poucos eu comecei a me tornar um de vocês. Minha busca pela grandeza grotamente deu espaço para essa vida de mediocridade. Eu despertei um dia e descobri que eu tinha me ajeitado e formado uma família. Eu queria ter sentimento com eles porque eu precisava do Babidi. Eu precisava que ele me libertasse. Você seriamente acredita no que está dizendo? Já é o fim da conversa, Kakaroto. Vamos terminar com isso agora. Nós temos que sair daqui antes que o Kord corra. Não, eu tenho que tentar pará-lo de rachar. Tolo, precisamos de você vivo, Gohan. Eu tenho que fazer isso. Agora para o lado. O que você está fazendo? Kha... Me... Kha... Me... Kha... Está vazio? Como pode ser? Inacreditável, Gohan. Você conseguiu? Você fez um maior erro, Babidi, como seu pai. Você foi enganado pela muita confiança e subestimou seus oponentes. Agora a história de Boo finalmente chegou ao fim. Não deixe esse tolo desencorajar você, Babidi. Mesmo sem Boo, podemos continuar nosso plano. Você não entende? Sem Boo não há plano. Você percebe o que significa, Gohan? Tudo o que temos que fazer é cuidar de Babidi e da Burá. E tudo voltará ao normal. Não, meu ataque não foi forte o bastante para destruir a energia que eu senti no ovo. Alguma coisa saiu daquele ovo. Mas eu não sinto nada. Está lá no céu. Vou te comer, vou te comer. Diga, Mestre, esse é Majin Buu? Mas é verdade, eu não estou certo. Eu nunca vi ele antes. O único que saberia seria aquele irritante Supremo Kaiô ali. Então, Supremo do Senhor Kaiô, esse cara que você tinha medo? Sim, é a criação do Babidi, do Bibidi sem dúvida. Eu nunca poderia esquecer aquela face nojenta daquela criatura. Olha o meu rosto, Boo. Eu sou o filho de Bibidi, o seu criador. Você pode me chamar de Mestre. Se não fosse por mim, você ainda estaria preso dentro daquela esfera para sempre. Não dê as costas para mim. Qual o significado disso? Eu comando que você se vire. Essa criatura não é nada mais que um tolo. Eu tinha grandes esperanças para o Majin Buu, mas essa coisa deformada não é nada além de uma perda. Deixou a bola irritada. O que está errado? Você tem algum problema com o que eu disse? É, eu acho que o Babidi fez uma bagunça revivendo Majin Buu. Ele é como uma criança. Não, não há erro. Buu sempre foi desse jeito. Corra junto, Buu. Ou eu deveria transformá-lo em pedra. Ah, isso é fantástico. Apenas lembre, Buu. Eu sou bem versátil com os encantamentos do meu pai. Eu posso colocá-lo de volta na esfera com uma frase se quiser. Espera um segundo. Eu senti o surgimento de um tremendo poder de energia. Enquanto estamos lutando um com o outro, essa criatura Buu deve ter rachado. Buu não é alguma coisa a se preocupar. Ele pode ter comandado na sua época, mas desde que os Sayajins se evoluíram, pense sobre isso. Quando nós lutamos com aquele Supremo Senhor Kaiô, eu tinha dito que eram os lutadores mais fortes do universo e constantemente subestimavam a nossa força. Você está errado. Eu posso sentir uma coisa mais profunda dentro do Buu. Veio bastante com seus sentimentos. Buu é um show aleatório. Você é minha única preocupação. Você está enrolando porque sabe que eu posso te derrotar. Todo mundo na terra será morto. Você não pode ver isso? Uma? Trenk? Todo mundo? Calha a boca. Eles não são nada para mim. Eu tenho um coração de Sayajin que depende da força sanguíntica. Eu não compro isso. Faça o que você quiser, mas é melhor você convencer a si mesmo primeiro. Bem, você venceu. Nossa batalha vai ficar pausada. Você obviamente está distraído demais. Medita. Não fique aí. Dê uma dessa semente dos deuses. Grande, com todos nós trabalhando juntos, tenho certeza que podemos derrotar esse cara. Então, mesmo que o caroço pode provar ser inútil quando sua guarda está baixa. Eu cuidarei desse Buu mesmo. A última coisa que eu preciso é um palhaço chamando a vitória para si mesmo. Nós terminaremos isso quando eu voltar. Aproveite seu sono. Agora eu cuidarei desse Madin Buu. Do meu jeito. Primeiro que vem primeiro. É melhor destruir a espaçonave do feiticeiro. Eu não ia querer eles tendo uma chance de fugir. Mas esse é meu povo. Esse é o nosso episódio de Dragon Ball Z e a Fúria de Buu. Então começamos aí o capítulo Madin Vegeta. Onde o Vegeta deixou ser controlado pelo Babidi para ter a chance de lutar contra o Goku. Enfrentamos o Vegeta na batalha com o Goku. O Madin Buu despertou e deu um fim no Gaborá. Agora o Vegeta está querendo enfrentar sozinho o Madin Buu. Mas a gente vai fazer essa batalha do Vegeta vs Madin Buu no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!